Então vamos começando os nossos estudos sobre o tópico 5 do capítulo 9, a necessidade do desenvolvimento emocional. E nós precisamos começar esse tópico inicialmente olhando novamente, dando uma visão geral dos três tipos de personalidade que nós vimos antes, nos tópicos anteriores, que são a personalidade que de alguma forma preferiu a submissão, escolheu a submissão como substituição ao amor, ou então a personalidade que escolheu a agressão em função da vontade, da ânsia por poder, ou então a personalidade que optou pela retirada para poder fazer um bom uso do seu racional, do seu intelecto. Essas três personalidades, que na verdade elas acabam sendo misturadas, ou seja, nós não somos uma personalidade pura de submissão, nós não somos uma personalidade pura de agressão, nós não somos uma personalidade puramente de retirada, nós somos na verdade uma mistura dessas três personalidades, sendo que pelo menos duas delas são predominantes dentro do nosso processo de vida, em função das dificuldades infantis que nós tivemos e tivemos que superar. E é isso que a gente precisa começar percebendo, ou seja, dentro do círculo vicioso que nós vimos, e nós já vimos três vezes, então eu vou passar rapidinho, A sensação de desapontamento, de desamor e rejeição, cria um processo que dá solo para a autoimagem idealizada, e que por sua vez, cria uma vontade de se defender. A criança traça planos para se defender da dor que a autoimagem idealizada tenta aliviar. E esses planos então, são os que nós já vimos, ou seja, a personalidade de retirada escolhe dizer, se eu não participar da vida, se eu ficar à margem da vida, e me manter calmo, tudo vai ficar bem. A outra personalidade, a de agressão, já pensa diferente, já se defende de outra forma. Ela diz, se eu for poderoso, se eu me sentir poderoso o suficiente, e melhor do que todos, tudo vai ficar bem. E a outra última, que é a personalidade de submissão, ela diz assim, se eu me fizer amado, se eu me conseguir sentir amado e protegido, tudo vai estar bem. E essas personalidades percebem rapidinho com o tempo, de que isso apenas as leva para mais dor. E portanto, elas ficam rodando nesse círculo vicioso, indefinidamente, como se procurassem algo que não existe nessa vivência infantil. Então nós precisamos, para começar, dar contato com a dor infantil. Perceber de que essa dor infantil, ela é o ponto de disparo, o gatilho de disparo, para tudo que vem depois, para cada um dos tipos de personalidade. Então, a personalidade de amor, ela tem um disparo que diz assim, faltou aconchego, faltou a sensação de que eu sou querido ou querida. E portanto, essa personalidade cria uma dificuldade de validação. É como se ela dissesse, eu não tenho valor no mundo, eu não consigo perceber o meu real valor. E portanto, para resolver esse problema, para lidar com essa sensação de falta que há, a soberba, ela então define uma maneira de se submeter para obter o pouco, a migalha de amor que sobra. É como se dissesse, já que eu tenho dúvidas do meu merecimento, então eu vou procurar o aconchego que me faltou, eu vou procurar a minha proximidade que eu preciso, através de uma submissão às outras pessoas, para que elas não tenham a oportunidade de dizer não para mim. Já a personalidade de poder, tem uma outra maneira, já tem uma outra dor infantil, que é a maneira de não ter tido a cumplicidade necessária que ela precisava para perceber-se inserida no mundo. Então, é como se ela dissesse, esse mundo não é confiável, essas pessoas não são boas. E ela não cria empatia, ela não cria a capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo, de perceber o que a outra pessoa pode estar sentindo. E nessa falta, então, ela desenvolve um processo que não está nem aí para o que o outro pensa ou sente. E, portanto, ela diz, ah, eu vou agredir, porque quando eu mostrar claramente o meu poder, essas pessoas vão reconhecer o meu poder, e é isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Eu quero o meu lugar no mundo. Eu quero olhar para essa minha falta de cumplicidade e poder supri-la ao meu modo. Já a personalidade de serenidade, ela teve uma falta de coerência, ela viveu num lugar onde o seio familiar não era muito confiável, não era muito organizado. E, portanto, ela ficou com uma sensação de não saber bem onde ela estava no mundo. Como é que esse mundo funcionava? Ela não sabia em que se espelhar. E, portanto, ela ficou com uma dificuldade nesse espelhamento. E ela, então, foi para o mundo dizendo, bom, se eu não me inserir muito, se de alguma forma eu não me misturar muito no mundo, eu vou conseguir a serenidade que eu preciso. E, portanto, essas três possibilidades acabam coexistindo na alma humana. E é claro que, às vezes, acontecem duas partes dessas, ou até mesmo três partes, mas, na maioria das vezes, duas dessas partes, duas dessas opções acabam sendo mais fortes e a pessoa vai seguindo o seu caminho de desenvolvimento dessa forma. E o que isso traz? E isso traz com que nós possamos agora começar a olhar, a rever essa dor infantil a partir de um novo ponto de visada. É o ponto em que eu saio dessa dor infantil agora como uma oportunidade de olhar o meu processo e fazer uma mudança no meu caminho. Olhar que essa dor infantil criou essa defesa, mas que essa defesa, de alguma maneira, ao me colocar no mundo, fez interferências na vida, nos outros, no mundo. E nós precisamos olhar essas interferências para que nós possamos perceber como que cada um reagiu à sensação de ser derrotado. Então, por exemplo, a personalidade que opta pelo amor, ela, quando se vê derrotada, ela vai, em relação aos outros, dizendo, eu vou fazer drama porque você não olhou toda a minha beleza. Ou então, eu vou me queixar de você porque você é o culpado da minha tristeza. Ou então, a culpa é sua por isso que aconteceu entre nós. Ou seja, ela vai em direção aos outros e a derrota passa a ser uma função da outra pessoa. A outra pessoa foi parte integrante da derrota que ela vem sentindo. Já a personalidade que opta pelo poder, ela participa da derrota como uma sensação de colapso. Ela vai nessa sensação em relação ao mundo. E esse colapso, ela vai para um lugar de depressivo, um lugar onde viu não tem jeito mesmo, um lugar de desamparo, que foi o lugar da sua ferida infantil. E, portanto, nessa situação, o mundo passa a ser o lugar ruim onde tudo isso acontece e do qual eu preciso me defender. Já a personalidade de serenidade, ela vai nessa sensação de derrota para um lugar de indignação, para um lugar de revolta, para um lugar de não aceitação. A coisa agora está em relação à vida. A vida não me aceita. Eu estou indignado com a vida. Eu me revolto com a vida. Eu não aceito a vida do jeito que ela é. Eu quero explicar essa vida de uma forma diferente e melhor e mais fácil de ser útil para mim. E, portanto, eu volto para aquele lugar, naquele lugar da dor infantil que gerou a defesa e que viu a vida, os outros ou ao mundo. E eu preciso vivenciar tudo isso que vai acontecendo porque essa vivência se torna absolutamente necessária para que eu possa seguir o meu processo. E eu preciso fazer isso através de um processo terapêutico qualquer. Qualquer processo terapêutico. O problema não está na qualidade ou no tipo do processo terapêutico. O problema está na quantidade ou na possibilidade que eu me permito de vivenciar esses processos todos porque é na vivência desses processos que eu vou poder perceber como que acontecem os meus erros. E eu vou fazendo isso através do meu processo para o quê? Para eu revisitar a dor infantil. Ou seja, através de eu cada vez mais vir a conhecer a minha defesa, cada vez mais saber como que a minha defesa vai para a vida, para os outros e para o mundo, revivenciar todo esse processo e trabalhar isso terapêuticamente, eu volto para a dor que me gerou tudo isso. E ao voltar para a dor que gerou tudo isso, eu traço o meu caminho onde eu posso aqui ficar trabalhando nessa sequência o tempo que eu precisar. E é claro que eu vou ficar o menor tempo possível aqui. Eu preciso ficar nesse lugar, nesse círculo, o maior tempo possível. Por quê? Porque é dele que virá a minha cura. É dele que virá o meu processo de crescimento. É dele que virá a minha capacidade de perceber cada vez mais o que vai acontecendo e cada vez mais o que eu preciso fazer para olhar para o meu processo com olhos mais apropriados. E eu preciso, então, conseguir continuar esse processo agora sendo conhecedor mais apurado da minha dor, de como que ela funciona de fato, melhor do que antes. E eu, então, começo a perceber de que essa minha dor, ela vem em função de uma fraude que eu estou querendo colocar no mundo. E eu preciso vivenciar essa fraude, a necessidade que fez com que eu gerasse essa fraude. A personalidade de amor, então, começa a perceber de que ela foi para esse lugar através de uma sensação de falta. Faltou. Faltou amor na vida dela. Faltou aconchego. E, portanto, ela vai para esse lugar de falta tentando resolvê-lo através de um controle. Ela quer controlar as pessoas para que as pessoas possam oferecer a ela o que ela precisa. Oferecer a ela a sensação que ela não acredita ter. Ou seja, a capacidade de ser amada. E, portanto, ela, através das emoções, ela manipula todo esse processo criando uma espécie de santidade que, na verdade, está muito longe do amor. E que, portanto, é uma tentativa fake, é uma tentativa fraca de amar. E, portanto, nessa tentativa fraca de amar, ela acaba indo para um lugar onde diz assim, tá vendo? Eu fiz tudo por você. E nada disso foi suficiente. Então, é como que se, de alguma forma, esse orgulho a atrapalhasse de perceber essa sensação de falta. Como se ela dissesse, não, não é a minha falta que está funcionando, mas sim a parte da outra pessoa. A outra pessoa não está colaborando com o meu processo. Da mesma forma, a personalidade que opta pelo poder, ela vai para a vida, ela vai para olhar essa fraude, essa coisa difícil que foi inventada pela autoimagem idealizada dela, através de um desespero. Um desespero para ser vitorioso. E, nessa hora, ela não percebe que esse desespero, ele está a favor de tapar o sol com a peneira de um desamparo que a acompanha desde criança. E, portanto, esse desamparo fica cada vez mais claro. E, portanto, quando ele fica cada vez mais claro, eu, através de um ato de vontade, eu exerço a minha coragem e vou para o mundo de uma forma corajosa, porém agressiva. Mas eu vou para esse mundo, dessa forma, por causa do meu medo, que eu não quero tomar conta dele. Eu não quero olhar para esse medo. Então, é como que se dissesse para eu poder não perceber muito esse medo, eu vou para o mundo e devasto o mundo para que eu tenha o poder que eu tanto necessito, a necessidade de vitória que eu tanto desejo. Já a personalidade de serenidade, ela enfrenta esse processo da fraude, da necessidade, através de uma percepção que ela não quer ter, de perceber a sua própria incoerência. Ela precisa de coerência. Ela não teve coerência. Ela pede coerência do mundo. No entanto, ela precisa perceber o quanto que ela é incoerente quando ela se desconecta do mundo. Quando ela vai para o mundo oferecendo uma ideia de sábia, de sabedoria, mas que essa sabedoria acaba ficando uma sabedoria fraudulenta por causa da dificuldade de incoerência que ela mesma sente, então, ela vai querendo explicar o mundo. Ela vai exercendo a razão e, através desse processo, obstinadamente, ela vai tentando resolver, catar os caquinhos de toda essa dificuldade que ela própria cria para ela mesma. Então, nesse momento, aquela pessoa, através do processo terapêutico, consegue dar um passo a mais. Ao invés de ficar trocando processos, perdendo tempo nesse círculo entre a dor infantil e o processo onde a defesa vai se estabelecendo, essa pessoa agora começa a acessar novas emoções, a emoção da fraude, a decepção da fraude e começa a reconhecer a função dessas emoções. E, ao reconhecer a função dessas emoções, ela começa agora a reacessar a sua autoimagem idealizada. E, portanto, ela pode agora retornar ao ponto da criação da autoimagem idealizada e traçar esse novo círculo aqui, onde ela pode, novamente, ficar nesse círculo um bom tempo, trabalhar terapeuticamente esse processo de uma forma tranquila, de uma forma mais objetiva, percebendo melhor como que essa defesa se estabeleceu. e ela, então, vai criando progressos nesse processo até o momento onde ela pode dar um passo a mais, onde ela pode começar a perceber de que, de alguma maneira, ela procura sacio de uma forma extremamente intensa. Então, a personalidade de amor, ela procura sacio através de um pedido de prazer supremo. Eu quero todo o prazer no mundo. Por que eu procuro todo o prazer do mundo? Porque me faltou a sensação de haver prazer no mundo. Porque eu não tive a impressão de que eu recebia esse prazer das pessoas do mundo. Então, eu vou atrás desse prazer de uma forma exagerada, de uma forma intensa. E, por ser exagerada e intensa, ela acaba se tornando mais difícil. E, portanto, esse prazer supremo acaba ficando cinza. Da mesma forma, a personalidade de poder, ela vai pro mundo procurando obter poder total, poder absoluto. E, portanto, nessa hora, essa personalidade exagera essa necessidade, porque ela acredita que essa é a única alternativa que ela tem. Então, nessa hora, ela não consegue perceber que esse poder total só a atrapalha. Então, ela vai pra essa procura inadequada de sacio de uma forma muito exagerada. Da mesma forma, a personalidade de serenidade também, ela vai ao mundo procurando uma coerência absoluta. E nada é absoluto. E, portanto, ela não consegue achar essa coerência. E ela tenta fazer com que as pessoas do mundo dela, com que as situações do mundo dela sejam coerentes. Mas ela esquece de que ela própria não experimentou a coerência na sua infância. E, portanto, isso nunca vai dar certo porque ela continua pedindo algo brilhante que, na verdade, ela só consegue oferecer algo que não tem brilho. E, então, ela pode ir mais um pouquinho adiante nesse círculo e dizer Ah, ok. Eu agora posso entender um pouco mais sobre a minha autoimagem idealizada. E, nesse lugar onde eu entendo um pouco mais, eu posso, através de um processo terapêutico, começar a perceber de que o exagero da minha defesa me leva para uma tirania. Me leva para uma tirania contra mim mesmo, às vezes. Contra os outros. Mas essa tirania, ela acontece. E eu agora posso entrar em contato com ela. E eu posso olhar e perceber mais sobre essa tirania. Perceber de que essa tirania, através do exagero do prazer, no caso do amor, que eu coloco no mundo, ela me leva a uma sensação de ódio quando eu não recebo desse mundo o prazer todo que eu quero receber. Então, essas pessoas não me dão esse prazer e, portanto, eu tenho ódio delas. E eu ajo não como uma pessoa que quer amor, mas sim como uma pessoa que quer roubar amor. E, portanto, eu estou agindo de uma forma odiosa. Da mesma forma, a personalidade que opta pelo poder e que percebe que ela não consegue obter esse poder total do mundo por ser exagerado, ela acaba errando na dose e, portanto, ela vai para um lado de crueldade. Ela exerce uma crueldade no mundo para, de alguma maneira, roubar esse poder. Ter esse poder na sua mão de uma forma forçada. É uma corrente de força. Então, essa tirania, ela vai criando problemas no meu mundo. E a personalidade de serenidade, através da procura da coerência absoluta que nem ela pode oferecer, ela acaba se tornando arrogante. E ela, então, vende para o mundo essa arrogância. Ela demonstra essa arrogância. E se essa pessoa, então, começa a olhar para essa tirania da autoimagem idealizada e perceber o que essa tirania vem fazendo a ela e as outras pessoas da vida dela, ela começa a ter a possibilidade de vivenciar novas histórias nesse processo todo. E, portanto, ela começa a perceber de que ela só está nesse lugar porque ela ainda oferece uma resistência muito forte. Ela tem uma resistência muito forte a esse processo. Ela não quer sair daqui. É como se ela dissesse não é justo, eu quero estar aqui, eu preciso estar aqui. e é essa resistência e essas reações que impedem essa criatura de poder seguir esse processo na vida dela. Poder perceber essa terceira etapa da vida dela e perceber de que essa resistência, embora pareça um obstáculo, essas reações parecem obstáculos, mas, na verdade, elas estão criando possibilidades dessa criatura evoluir um pouco mais. Enquanto ela não percebe isso, ela fica presa aqui nesse lugar. Quando ela começa a perceber, ela começa a perceber agora as dualidades nas quais ela se colocou. E, portanto, a personalidade de amor começa a ter acesso agora à grande escolha que ela fez na vida dela. Ou seja, ou eu me esforço para obter o que eu preciso do mundo, esse amor que eu tanto quero, ou então eu fico amíngua. E, portanto, essa dicotomia, essa dualidade, direciona os passos dela. Por que acontece isso? Porque eu quero prazer, mas como eu quero um prazer exagerado, eu acabo oferecendo a possibilidade para o mundo de me oferecer um certo prazer através de uma moralidade, através de uma moral frágil, através de uma moral não muito clara e não muito útil como moral. Da mesma forma, a personalidade de poder através dessa exigência de poder total ela acaba dizendo assim ou eu venço ou eu fico aniquilado e, portanto, a escolha é nunca me aniquilar. É fazer de tudo para que eu possa vencer. Então, na procura pela glória, ela acaba fazendo uso de processos não muito corretos, que, no caso, é a sedução. É como se eu dissesse eu seduzo pessoas para que elas sejam meus súditos, para que elas façam o que eu preciso e, se elas não fizerem, elas são meus inimigos e, portanto, eu vou para a vida com essa situação. Da mesma maneira, a serenidade, por necessitar dessa coerência absoluta, ela, com a arrogância que ela resolve ter, ela vai para a vida dizendo se eu não conseguir bons argumentos, eu me dissolvo, ninguém vai se preocupar comigo, ninguém vai me espelhar e, portanto, isso não é possível. Então, o que eu quero é veneração e, então, eu vou procurar essa veneração através da minha altivez, da minha situação separada, da minha diferenciação perante os outros. E isso, então, vai se perpetuando e, se a pessoa agora consegue perceber todas essas emoções de acordo com que elas aparecem na vida dela, ela começa agora a ter acesso a um novo processo, que é o processo de perceber que essa tirania agora se transforma em resistências e reações e a leva, a remete para mais resistências e mais reações e mais distúrbios. E, portanto, é justamente a percepção dessa resistência adicional e desse distúrbio adicional que fará com que essa pessoa tenha a oportunidade de ultrapassar o obstáculo que foi a dor infantil. E, portanto, ela pode agora começar a fazer essa parte dessa etapa 3, esse terceiro ciclo, de uma forma que ela possa fazer esse ciclo algumas vezes, passar pelo processo terapêutico, olhar para o que está acontecendo, dessa vez, mais conhecedora dos processos, das dualidades, da tirania da autoimagem idealizada e, por santo, da dor que isso tudo gera. E ela vai, então, tendo a capacidade de fazer algo mais por ela. Mas, enquanto ela não consegue fazer isso, ela acaba continuando rodando nisso e, algumas vezes, caindo em algumas recaídas, fazendo com que a dor faça ela viver mais esse processo da dor ou, então, fazendo com que a autoimagem que ela percebe existir na vida dela já faça essa segunda parte, essa segunda etapa do trabalho e, portanto, ela fica circulando nesse processo até que ela consiga perceber um pouco mais a participação dela nesse mundo. E, nesse momento, nós percebemos de que existe nesse processo da opção infantil, da submissão, da agressão e da retirada, existem interferências, ou seja, as personalidades que optaram pela submissão elas acabam agredindo outras pessoas e sendo agredidas por elas também. Eu preciso aprender esse processo para que eu possa perceber a parte malévola dele. e, nessa parte malévola, eu vou aprendendo sobre mim e sobre a minha postura nas outras pessoas, ou seja, como que a minha opção interfere nas outras pessoas e eu vou ganhando mais conhecimento sobre isso. E nós já fizemos alguma coisa disso lá no tópico 1 desse trabalho e vamos aqui dar uma revisada nisso. Por exemplo, a capacidade de submissão, agressividade retirada, ela só existe para esconder algo próximo do divino que nós temos dentro de nós e que acaba sendo obscurecido por esse véu que nós colocamos sobre o melhor de nós. Mas, se eu olhar agora a personalidade que opta por submissão, sendo afetada pela personalidade de agressividade, a personalidade de agressividade diz assim, ué, se você está submisso a mim, então eu vou abusar de você. Eu vou fazer de você gato e sapato e, portanto, você vai ter que me aturar do jeito que eu sou e pronto. Essa personalidade recebe isso e, obviamente, ela não gosta muito do resultado. E ela, então, em algum momento ela diz, ah, então agora é a hora de eu exercer o meu ódio. Eu vou desmoralizar você. Eu vou acabar com você porque você está abusando de mim e todo mundo vai saber e eu vou desmoralizar você. Então, nessa situação, nós começamos a perceber de que existe algo mais a ser percebido em relação à nossa ferida, à nossa dor, à nossa autoimagem idealizada. Eu começo a aprender mais sobre mim mesmo através da interação entre as opções da minha própria personalidade e da personalidade ou da opção da personalidade das outras pessoas na minha vida. Continuando um pouquinho, a personalidade que escolhe pela retirada e que vai pelo mundo como se fosse olhando o mundo com cara de paisagem, ela percebe as coisas, ela argumenta o mundo, ela lê o mundo, ela quer consertar o mundo. E, nesse momento, ela diz assim, eu olho para você, personalidade de agressividade, e eu vou expor você publicamente, eu vou desmascarar você porque você não está percebendo a crueldade que você emana no mundo. Essa oportunidade que é dada para a personalidade de agressividade faz com que ela diga assim, haha, pois sim, você sabe o poder que eu tenho e eu sei que você deseja esse poder e, portanto, eu posso corromper você através desse poder. e essa personalidade de agressividade então revida dizendo, ah, você não vai me vencer, eu vou acabar com você. Da mesma forma, a personalidade de submissão diz, já que eu fiz tudo para que você me amasse, em relação à personalidade de retirada, eu faço tudo para que você me veja, mas você fica só com essa cara de paisagem, então, eu vou infernizar você, eu vou te telefonar 15 vezes por dia, eu não vou deixar você sossegado, eu vou querer que você me anime de qualquer maneira, eu vou infernizar a sua vida. Por outro lado, a personalidade de retirada, ela se retira desse processo e diz assim, haha, pois sim, eu finjo que você não me afeta, é claro que você me afeta, você não deixa eu dormir de noite, você telefona de 5 em 5 minutos, mas eu faço de conta que você não me afeta. Então, com essas interações, eu começo agora a perceber mais sobre a minha tirania, sobre a auto-tirania que eu faço para comigo mesmo e também com as pessoas do meu mundo. Então, eu começo a entender mais sobre a tirania da minha auto-imagem idealizada e, portanto, nesse momento, eu consigo ir mais fundo no processo, eu consigo perceber o medo que a personalidade de submissão tem do mundo, a capacidade que ela tem de dizer eu tenho medo de não ser amada e, portanto, eu tenho que fazer tudo para que eu consiga obter essa migalha de amor que eu preciso. Da mesma forma, a personalidade de agressividade precisa perceber a enorme obstinação pela qual ela vai ao mundo e, portanto, através dessa obstinação ela percebe, ela pode vir a perceber de que essa vontade de vencer não é uma vontade tão pura assim. Ela é uma vontade que, na verdade, está querendo resolver um problema interno do processo infantil dela. Da mesma maneira, a personalidade que optou pela retirada precisa começar a entrar em contato com o orgulho que ela emana no sentido de ela querer ser aquela pessoa magnânima que, na verdade, ela sabe que ela não é. E, portanto, através desse processo, essa pessoa começa a obter mais sobre a vida dela. A personalidade de submissão começa a ter a oportunidade agora de entrar em contato com o tremendo orgulho que ela emana no mundo. E, portanto, ela começa a perceber que esse orgulho faz com que ela aparentemente ame, mas que, na verdade, esse orgulho apenas a afasta das pessoas. Porque é como que se essas pessoas acabassem percebendo que esse amor que ela oferece é um amor que só tem uma via, é uma via que vai em direção a ela. E, portanto, esse orgulho invalida o amor que ela vem oferecendo. Da mesma forma, a personalidade de retirada começa a perceber de que aquela vontade de se perceber uma pessoa sábia, uma pessoa inserida no processo da sabedoria e que tem respostas para tudo, na verdade, tem uma obstinação de querer se perceber perfeita. E, nessa situação, ela nunca vai conseguir obter do mundo o espelhamento que ela sempre procurou. E, por último, uma personalidade de agressividade começa a perceber de que, atrás da obstinação que ela usa para poder vencer, para poder ter glória, existe um medo enorme de perder, um medo enorme de não conseguir os objetivos que ela tanto necessita. E, nesse lugar, então, essas pessoas agora começam a poder olhar para esse processo de uma forma muito, muito mais intensa. Ou seja, através dos processos terapêuticos que foram feitos, através dos processos de verificação da dor, através dos processos de reacesso à criação da autoimagem idealizada, essas pessoas agora começam a ficar mais sábias de si próprias. e, portanto, elas começam a entender mais sobre a tirania, mais sobre a resistência que elas oferecem no mundo, mais sobre as reações emocionais que elas vêm oferecendo para si e para os outros, mais da forma a entender mais de como que ela insistentemente oferece e aumenta esse processo da resistência a tudo isso. E, portanto, começa a entender o motivo do distúrbio e olhar para esse distúrbio agora com a possibilidade dele não ser um obstáculo mas sim um facilitador para o meu acesso à dor infantil isso faz com que essa dor infantil agora comece a ser cada vez mais bem entendida e mais levada em conta como sendo algo que não é tão ruim assim mas sim algo que me ajuda que me dá uma oportunidade de entender cada vez mais esse processo e, portanto, sair desse círculo vicioso e passar para um processo diferente ou seja as três etapas que nós vimos agora passam a ser etapas evolutivas ou seja etapas onde eu posso seguir um processo espiralado de crescimento onde ele tem uma ideia de crescimento uma ideia de evolução eu vou cada vez mais sabendo mais sobre mim mesmo e o guia do Petro que nessa palestra ele coloca muito provavelmente vocês vão precisar de ajuda nesse processo e isso não significa dizer que essa ajuda tenha que ser uma psicoterapia ou não mas tem que precisar dessa ajuda no sentido de entrar em contato também com as outras pessoas perceber como que as pessoas funcionam perceber como é que esse processo acontece comigo para que eu possa de alguma maneira sair dele através de um processo evolutivo que possa me levar para um lugar melhor na minha vida e então nós começamos a chegar no momento onde nós terminamos o capítulo 9 no que eu tinha para mostrar para vocês e portanto a partir desse tópico 5 nós temos a possibilidade de olhar para esse processo não como uma coisa que eu vejo e não vou mais olhar para ela mas sim como algo que eu vou precisar olhar muitas vezes que eu vou precisar revisitar muitas vezes que vai me oferecer um processo novo de estar na vida e no mundo e era isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje no estudo desse tópico 5 que é a última que é a última parte desse capítulo 9